e tipo meu Deus, tem que fazer alguma coisa mas aqui na época o meu sonho era ser jogador de futebol eu gostava de futebol queria porque queria ser jogador pior que eu jogava bem na época jogava bem no bairro lá que eu morava é de Manaus é de Manaus Manaus aí é verdade que o jiu-jitsu é mais famoso que o futebol lá ou não? lá é o jiu-jitsu é mais famoso por isso que tem muito cara duro que vem de lá porque as crianças normalmente pequenas já entram esporte jiu-jitsu, essas coisas é muito comum é tipo aqui na América na América as crianças aqui começam a gostar de futebol americano de de que? de beisebol entendeu? dessas coisas o wrestling que é muito comum aqui entendeu? e no Brasil aí agora que tá tipo estourou né? o jiu-jitsu é um dos esportes muito praticado mas em Manaus isso já é tipo já há muitos anos que já as pessoas já praticam entendeu? muitos projetos sociais eu acho que por isso que é muito forte o jiu-jitsu em Manaus mas enfim é da lá da história de lá quando eu comecei é a minha avó a minha avó me levou pra me levou pra treinar mas só que eu não queria não gostava ela me levou pra ir treinar e eu falava aí tipo a primeira vez que eu cheguei lá eu falei vixe e tal tipo os outros se agarrando e tal calor pra caraco né? aí mano isso é calor tive que usar aquele kimono né? vixe não 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 quero não eu quero jogar futebol e tal essas coisas